Então, primeiro, todo o procedimento, a gente primeiro tem que preparar a pele para ela receber a drenagem. Então, eu vou primeiro fazer uma limpeza. Só para tirar as impurezas da pele mais superficiais. Depois da pele preparada, a gente vai dar início ao procedimento da drenagem linfática. Então, primeiro a gente tem que estimular todos os grupos principais de gânglios que ficam perto da face. Eles funcionam como se fosse um ralo. Então, é um líquido que vai ser escoado por ali e que vai voltar para o sistema circulatório, para dentro das veias e artérias. Então, eu tenho que ir ali primeiro e esvaziar esse ralo para eu conseguir mandar mais líquido para ali, para funcionar bem esse sistema de evacuação. Então, primeiro, eu venho aqui nos supraclaviculares e aí vai bombeando por volta de umas 30 vezes até esvaziar bem. E os retroauriculares. Depois, eu começo com as manobras da drenagem linfática. São movimentos lentos, porque 70% dos vasos linfáticos são superficiais. Então, não precisa ser nada muito profundo. Os músculos do rosto ficam tensos quando estamos nervosos. E o papel da massagem é aliviar essa tensão. Movimentos de deslizamento e digitopressão, feitos na face, deixam a pele com viço e proporcionam a sensação de relaxamento. O maior benefício de tirar o líquido é melhorar a circulação e a hidratação da pele. Então, junto com esse líquido, fica muita coisa parada, muita coisa importante. A massagem atua nos pontos de tensão que comprometem a circulação sanguínea local, e prejudicam as células cutâneas. A pele é que mais sofre, perde o brilho e apresenta sinais de cansaço e de envelhecimento precoce. A massagem facial serve também para amenizar e até evitar o problema. Por exemplo, no rosto, a gente consegue melhorar muito a bolsa, a gente consegue amenizar um pouco as marcas de expressão, porque vai tirar todo aquele líquido e aí vai dar uma amenizada geral na pele, e você vê que a pele fica mais clara e que o rosto fica mais suavizado, e as pessoas saem também muito mais felizes por causa disso, porque estão mexendo com o bem-estar. Então, sempre depois que a gente terminou o procedimento, é interessante finalizar com algo mais específico para também aumentar o benefício. Então, eu gosto muito de sempre, no fim da drenagem, passar uma máscara. E aí pode ser hidratante, ou para quem tem acne, anti-acne, e aí a gente escolhe de acordo com a pele da pessoa. Na pele dela eu vou passar a máscara de maçã, que é uma máscara refrescante e iluminadora. E aí E aí